Fala galera, beleza? Fala gente, boa ligada no canal do Modest! Terminamos mais umas apostas! Isso aí foi vale pra caralho, mas eu ganhei essa porra! Tá no seu cu... Já é o que, a terceira ou... Terceira que você ganha? Não, foi... Deixa eu ver... Nem lembro, cara... É o quarto ano de apostas ou terceira, mano? Acho que é o terceiro ano de apostas. Terceira ou quarto? Não lembro, cara. Ah, é bom demais. Eu sei que essa... Foi a segunda vez consecutiva. Eu sei que essa foi boa demais. Essas apostas foram muito massas. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. E ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Pode ter certeza. Bom, galera. E dessa vez a gente vai fazer alguma coisa com quem acertou o resultado. A gente vai falar o nome deles em vídeo. Que já é alguma coisa. É verdade. Não dá pra gente dar prêmio. Só que tem um escusão aí do caralho. Mas eu tô raciocinando aqui, velho. Eu ganhei três, você ganhou uma. Eu ganhei a primeira, você ganhou a segunda. Eu ganhei as duas últimas. Se for ter uma, eu vou pedir músico no Fantástico. Se for ganhar mais uma. Então, galera. Temos três pessoas... Cinco pessoas que acertaram todos os resultados. Não foi? Não. Acertaram todos os resultados. Ah. Deixa eu ver. Se não me engano, teve um cara que acertou 100%. Não, não. Não teve ninguém que acertou 100%. Não foi dois que acertou 100%? Não, não. Ninguém acertou todo. Tipo, inclusive os placar. Inclusive os placar ninguém acertou. É. Ah, os placar é critério de desempate, tá certo. É, mas beleza. Bom, são cinco caras. Como é que a gente vai fazer? Vai revezar? É o jeito. Paguei isso aí, velho. Mas tudo bem. Quem começa? Pode começar aí. Seu irmãozinho. Fala seu irmãozinho. Então, primeiro vencedor, João Paulo Polis acertou todos os resultados. É chucho esse cara aí, velho. Da cidade do moto, pessoal. É chucho. O segundo ganhador é o Eric... Backman. 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 Terceiro vencedor, lembrando que não tem ordem. Na verdade, foram esses cinco que ganharam. O terceiro foi o Fernando Henrique RKO. O terceiro, acho que é o irmão dele, velho. Luan Henrique. O terceiro, não. O quarto. Tô contando bem. Luan Henrique. Luan Henrique pilão. Luan Henrique pilão. Luan Henrique pilão. E o último vencedor foi o Caio360 YouTube. É, isso aí, velho. Esses cinco caras, parabéns porque conseguiram acertar todos os resultados. Ninguém acertou o placar, inclusive, mas beleza. Agora. Agora. Teve um cuzão. Cuzão. O comando gamer. Ô, não. Mancada. Acho que a gente não ia ver, né? É, cara. É, você tá louco. Que ele editou, depois que postou os vídeos. O vídeo do PES. O vídeo do PES. Ele editou e colocou o placar. É. É. Eu até mandei pro Mods. Ele editou dia 16, se eu não me engano. O dia que foi postado o vídeo do PES. Acertado tudo se ele não tivesse editado. É isso aí. E galera. É. Tem gente que comentou nos outros vídeos o resultado da posta. Não era. Era nesse. Aquele lá não ia valer. Eu lembro que... Eu vi uns caras, eu acho que até respondi. Não sei. Não lembro agora muito bem quem foi. Mas eu vi lá no outro vídeo do Mods, se não me engano. Foi o do Crash, eu acho. Que eu vi gente comentando. Não sei qual que foi agora. Não vem ao caso. Mas eu vi gente comentando o resultado da posta lá. Então não é, galera. Era nesse vídeo. Nesse vídeo, digo, o primeiro que ele postou divulgando as apostas. Beleza. E com destaque também pra outro cara aqui. O André Rodrigo Marques Cortez. Que acertou o placar do PES. Exatamente 5x3 pro VMR. Mas errou o Crash. É. Isso que foi fora. Esse cara, o assalto pra ele. Ele editou também. Só que editou dia 14. Dois dias antes de lançar o vídeo do PES. Esse cara é brabo, hein. Bom, teve mais algumas pessoas aí, perdidas. Que acertaram ou só o PES. Ou só o Tony Hawk. Ou só o Crash. A gente vai falar elas aqui. Por exemplo, o Cartoon Kid. Acertou que eu ganho no Tony Hawk. E acertou que o VMR ganho no PES de 4x2. Mas errou. O Crash. Deixa eu ver. Quem mais? Esse aqui errou. Esse aqui errou. Ó, o Mysterion Place. Também acertou que o VMR ganha no PES. E que eu ganho no Tony Hawk. Mas errou que eu ganho no Crash. Esses caras acertaram. Com a humilhação no Crash, hein. Ó, cara. Foi. Ó lá, o Caio lá. Ah, ele acertou tudo, né. Esse foi o cara que acertou tudo. Você não acertou o PES. Isso. É, o Gamer Noob PR. Ele colocou que o VMR ganha no PES. Acertou. Só que colocou que eu ganho no Tony Hawk. Acertou. Só que colocou que eu ganho no Crash. Daí errou. Gabriel Custódio também colocou... Não, 2x1 VMR. Não, esse cara errou. Esse aqui acertou tudo. Deixa eu ver. Pablo Rodrigues acertou que o PES ganha no VMR e eu ganho no Tony Hawk. Mas errou que eu ganho no Crash. Eu perdi no Crash. Deixa eu ver o que mais. Tem que ter aquela fungada. Senão não é vídeo do Mose. Moisés Garcia acertou que o Crash ganha no VMR. Mas errou os outros dois. O que mais? Chato Gamer. PES, VMR ganha. Acertou. CTR colocou que eu ganho. E Tony Hawk que o VMR ganha. Então só acertou o PES. O que mais? GG Plays. Acertou que o VMR ganha no PES. Que eu ganho no Tony Hawk. Mas colocou que eu ganho no Crash. Então não deu. Não deu. O que mais? Matheus Flash. Acertou PES e Tony Hawk também. Errou o Crash. Todo mundo errou o Crash, né cara? É que ninguém sabia que você era mito. Não, mas não foi todo mundo porque cinco os acertaram. É, não foi todo mundo. Todo mundo se ocultou. Bom, mostra pessoal. Você acha que joga Juretino, joga Juretino, joga Juretino e corrida então. Eu dominei, velho. Dá licença. Quer jogar um Gran Turismo depois? Vamos, é, vamos. Sai, sai. Aqui tem que comprar um Play 3 só pra gente ganhar no Gran Turismo. Que bosta. Esse cara que tem um nick que eu não consigo falar aqui. É o Kantsane1. Ele acertou que o PES ganha no VMR. Ele acertou que o PES ganha no Hulk e que o Crash ganha no VMR. Ele acertou que o VMR ganha no PES, só que errou os outros dois. Pô, sacanagem. De FIFA. Acertou que o VMR ganha no PES, acertou que eu ganhei no Tony Hawk e errou o Crash. Uma coisa aí, velho. PES maior que o FIFA, dá licença o pessoal, falou. É, com certeza, com certeza. PES 15 no cu de FIFA, no cu. Vamos poder jogar com os jogadores bons do Brasil. Essa porra. Jogar com o Ricardo Goulart, que ex-a-terror do Nordeste. Vamos lá comprar FIFA agora, pessoal, que não tem liga brasileira, seus trouxas. É. Não vou jogar com o Paulo Baier, se fuderam. Não vou jogar que ex-a-terror do Nordeste. Não, é Paulo Baier, Paulo Baier. É Paulo Baier, Paulo Baier. O que mais? The Walk Games, acertou que o VMR ganha no PES, que eu ganho no Tony Hawk e errou o Crash novamente. Coque PVP, errou o Crash novamente, acertou o PES, acertou o Tony Hawk. O que mais? Vulpine Bug, também errou o Crash. Também errou o Crash. Tá dando sono, eu espero. É, cara, mas daqui a pouco tá acabando, já tá no final da página, olha aqui, ó. Daniel Schluz, errou no quê? No Crash. Acho que todo mundo foi olhando com os comentários aqui, tá tudo igual isso aqui. Ó, o Renan Mendes também errou no Crash. Esse cara eu já vi. Ó, aqui o comentário do André Rodrigo Marques Cortes. Acertou o VMR, acertou o Tony Hawk e errou o Crash. Quem mais? Tá acabando já. João Vitor acertou só o PES. E o outro lá acertou o Tony Hawk, você não leu. Qual? Esse aqui é a João Daniela que acertou só o Tony Hawk. Nossa, quase não me tem nessa. Pelo amor de Deus. Paulo Manolo acertou o PES. Acertou o PES, Paulo Manolo, verdade. E o Antônio Blade Master acertou o PES, acertou o Tony Hawk e errou o Crash. E foi isso. Foi isso, a porra. É isso aí, galera. Bom. E o último lá acertou o quê? O último lá acertou só o Tony Hawk. É, o Tony Hawk. O Henrique 8411. Isso aí, mano. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha curtido esse ano das apostas. Foi foda. Se faltou alguém aí, desculpem. É verdade. E se alguém comentou no Face, assim, deixa você dar uma menção honrosa nos comentários. Amós, eu fiz esse palpite, acertei. Vai lá que eu dou um like no seu comentário. Responda, alguma coisa assim, que já é alguma coisa. E tu manda uma foto pela no WhatsApp, hein? Oh, igual de ir for Loris. Que bosta. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido mais esse ano das apostas. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Com mais três games. Com mais uma derrota do Monster. Vamos jogar Bomba Pet ano que vem, hein, cara? Nossa. 100% atualizado. Por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Amém. É isso aí, galera. Falou, fui e até o próximo vídeo. Falou, abraço e... Falou e abraço. Que bosta. De novo. Tchau. Tchau.